Polícia Civil, 7º Distrito Policial, Parque Alvorada, Zona Norte da Capital e acaba de chegar aqui, nesse distrito, um homem acusado de estuprar e matar Laine Helene Ferreira, o nome dele é Francelino Medina de Souza, vulgo bonitão Por que tu matou essa mulher? Eu não matei ninguém não E quem estuprou ela? Quem foi? Eu conheço ela não E quem foi que estuprou ela? Eu nem conheço Tu nem conhece? Eu nem conheço Por que essas acusações sobre a tua pessoa? Daí testemunha que estão botando o falso contra mim Tu nunca matou ninguém? Eu nunca não Nunca foi preso? Já fui, mas... Foi preso por quê? Tu foi preso por quê, bonitão? Você é inocente Te livra das acusações, meu filho Aqui tem que estar só te dizendo o que a polícia está dizendo, o que a justiça está dizendo Tem um mandato contra a tua pessoa Eu sou inocente, eu tenho certeza Foi inocente Mas sabe quem vai dizer se ele é inocente ou não? Este homem aí, ó Delegado Jorginho O Medina diz que ele é inocente Quem falou foi o júri popular Quem falou foi o juiz de direito da primeira vara Doutor Noleto Doutor Noleto, de competência Dezessete anos e seis meses A perversidade desse rapaz A perversidade desse rapaz A mocinha A mocinha Alânia Helena do Ramos Ferreira Veio de Miguel Alves Para estudar Ficou sozinho em casa Ele adentrou com uma faca Cortou a calcinha dela Deu para mais de 22 peixeiradas Na vagina Nos seios Em todo lugar E agora vem com essa inocente Bonitão Tu tem mais de 20 passagens nesse distrito Agora tu te pegou Doutor Noleto Te mandou para a cadeia Dezessete anos E seis meses Um estudo Numa criança Em 2003 Aí estava escondido Adonias E Ivan E o Freire Andaram atrás dele Por tudo quanto é de lá Quando foi hoje de manhã O menino foi tomar café com ele Mas lá não tinha café Traz para o distrito Para tomar café comigo O que tu tem a dizer? Eu tenho certeza que eu sou inocente Eu estou aqui todo furado de graça Furado de que? Porque foi assaltar uma pessoa E o cara meteu faca nele Não sou assaltante não E tu é o que meu filho? Diz aí para mim o que tu é Você é trabalhador Aonde é que tu trabalha? Trabalha onde? Eu trabalho lá no centro Vendo comprando as coisas na loja E vendendo no Amar Então está aí O Francilino Medina De Souza Vulgo Bonitão Policiais Do sétimo DP Cumprindo exatamente Um mandado de prisão E agora Ele vai voltar Para a cadeia Porque Eu pergunto a você Ele lá Mostra ele lá novamente Ele está na lente Então ele está na tela Da TV Antena Dez Tchau 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 Tchau